Deixa eu te fazer uma pergunta. Você percebeu alguma diferença no preço dos combustíveis de anteontem para ontem? Muita gente foi pega de surpresa, né? O imposto aí que vendia o etanol a 2,89 aumentou para 3,67. Por conta disso, o Procon está atuando, o Procon está fiscalizando esses postos, já que a Petrobras mesmo não anunciou nenhum aumento. Esse reajuste partiu dos próprios estabelecimentos. Vou conversar com o Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás, vai explicar para a gente como está funcionando essa fiscalização e se algo de errado foi encontrado, Levi. Bom dia para você. Olá, bom dia. Sim, ontem nós iniciamos essa operação de fiscalização que tem por objetivo exatamente entender o que houve novamente, né? Nós estamos frequentando assiduamente aqui para dar as explicações porque semana sim, outra também, eles conseguem fazer aumentos injustificados. Então, desde segunda-feira à noite, eu comecei a receber reclamações de consumidores por meio das redes sociais e por meio dos nossos canais oficiais e ontem mesmo nós iniciamos essa operação. O Levi, inclusive eu citei aqui de R$ 2,89 para R$ 3,67, ou seja, R$ 0,80, quase R$ 0,80 no litro de etanol. Sem nenhuma justificativa, né? Nós entramos em contato com o Sindiposto, o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, e o Sindiposto emitiu uma nota dizendo o seguinte, que a movimentação de preços é constante no mercado. Durante o período de reduções constantes, alguns postos reduziram também a margem de lucro. Em algum momento, esses postos tendem a buscar recuperação dessa margem. Isso é legal? Os postos podem aumentar dessa forma? Bom, inicialmente é importante ressaltar que nós vivemos em uma economia de livre mercado, ou seja, você oferta o produto do preço que você entender conveniente e eu, consumidor, compro se eu achar por bem. Agora, em se tratando de combustível, o assunto é um pouco diferente. Primeiramente, é importante dizer que hoje o combustível se tornou um bem essencial. Então, não é que se pode aumentar sempre que der na telha dos donos dos postos de combustíveis. Não. Existe uma situação que a gente precisa respeitar. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele é taxativo ao dizer que o aumento, ou seja, sem qualquer justificativa, ele é passível, sim, de entender como um aumento abusivo e passível, então, das sanções. A gente entende a nota do sim de posto, de que realmente pode ter havido uma compensação da margem de lucro. Agora, o que nós vamos verificar e estamos dando oportunidade aos proprietários de postos é para que eles nos apresentem a documentação e que, se isso se comprovar, está dentro da normalidade. Agora, aquele posto que for pego com margens exorbitantes, se comparado com ele mesmo, aí esses podem ser punidos. A gente vive numa economia de livre comércio, os postos praticam aqueles preços que acham justos, mas a dúvida minha e imagino de muitos telespectadores é por que todos, praticamente todos, aumentaram no mesmo momento? Isso não poderia caracterizar um cartel? Bom, o cartel é um pouco diferente. Deveria, eu preciso provar, e isso é a maior dificuldade nossa, do PROCON e da própria DECOM, Delegacia do Consumidor. Na verdade, para se comprovar o cartel, é preciso provar que eles combinaram o aumento. Pode até parecer, pode transparecer que isso foi combinado, mas se nós não conseguirmos provar, não tem como, então, nós autuarmos por cartel. Então, certo, o PROCON orienta o consumidor de que forma, então? Num aumento como esse, praticamente todos os postos, e aí não fica, não tem opção. Eu percorri ontem, estou falando isso porque eu percorri a cidade ontem, e vi que todos, quase todos os estabelecimentos estão praticando o mesmo preço, ou seja, o consumidor acaba ficando sem opção de escolher o mais barato. É, e essa é uma prática, principalmente em avenidas, vamos citar aqui, por exemplo, Avenida T9, onde nós estamos agora, Avenida Rio Verde, Anel Viário, onde tem os postos, ou seja, o consumidor acaba não tendo opção. Mas eu quero garantir ao consumidor que nós estamos de olho em tudo. Vale a pena sim denunciar pelas redes sociais do PROCON, pelos canais de atendimento, porque nós estamos na rua. Só para se ter uma ideia, ontem, no primeiro posto que nós chegamos, essa prática estava tão evidente que ainda não tinha dado tempo do gerente do posto alterar o valor na bomba, ou seja, no cartaz de anúncio já estava com o valor mais elevado e na bomba estava com o valor mais baixo. Então, este posto foi autuado por divergência, ou seja, a propaganda não estava clara ao consumidor, e também, neste posto, há indícios de que esse aumento tenha havido sem qualquer justificativa. E só para complementar, nessa fiscalização que nós começamos ontem, além das notas fiscais de compra e venda dos produtos, eu também estou exigindo que eles nos apresentem a planilha de custos operacional, para a gente verificar se o aumento foi justificável ou não. Está certo. Obrigado, Levi, superintendente do PROCON Goiás, PROCON que faz um brilhante trabalho aí, tenho certeza que apertando o cerco com relação a essa situação também. Forte abraço, Levi!